É isso mesmo pessoal, o Moto G15 foi listado no Geekbench, que é um famoso teste de bancada, um benchmark, e ele deverá ser lançado muito em breve, provavelmente com o chipset Unisoc. Vamos conversar um pouquinho sobre o Moto G15, da perspectiva de quem usou no começo desse ano um Moto G14, beleza? E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Das, do canal Notícia, até que esse é o dicionário da tecnologia, que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante. Mas pessoal, vamos direto aqui ao assunto do vídeo, que é o seguinte, o Moto G15 é listado no Geekbench e pode ser anunciado em breve. Isso mesmo pessoal, o Moto G15, um celular basicão aí da Motorola, ele vazou no Geekbench, que é basicamente um teste de bancada, um benchmark, um teste ali onde você consegue medir o desempenho, a performance do celular. E alguém teve a brilhante ideia de ir lá e testar o Moto G15 no Geekbench. O que acontece é que quando você faz esses testes, fica lá registrado, então apareceu, digamos assim, nos registros do Geekbench, que um Moto G15 foi testado. E aí, todo mundo olhou praquilo e falou, bom, Moto G15 foi testado? Como assim o Moto G15 foi testado? Não existe? Pois é, mas vai existir então o Moto G15. Aqui a matéria do TudoCelular, eu vou deixar o link dessa matéria no comentário fixado, caso vocês queiram ler por inteiro. Mas tá aqui, o site 91 Mobiles identificou o Moto G15 no Geekbench, indicando que ele deve ser lançado nas próximas semanas, né? Lembrando pessoal, que o Moto G14 foi anunciado em agosto de 2023. Então, já faz mais de um ano aí que o Moto G14 foi lançado. Eu testei o Moto G14 aqui no canal no começo desse ano, tem vídeo dele aqui já no canal. Vou deixar o link no card aqui em cima, caso vocês queiram ver. E assim, o Moto G14 era um celular que tinha um chipset Unisoc, basicão, mas pro básico era um celular que dava conta tranquilamente. Por quê? Porque tinha um software da Motorola bem leve, né? A interface da Motorola, na verdade, é bem leve. E assim, pra ver um vídeo no YouTube, pra ser um celular de zap zap, Instagram Lite, Facebook Lite, essas coisas, aplicativos mais leves realmente. Até que o Moto G14 dava conta do recado. E agora é um celular bem barato, então, aqui já diz o quê? O Moto G15 deve seguir nessa mesma linha, sendo um celular barato, né? Um celular aí na faixa dos 600, 700 reais, claro, que também seja basicão. Então, o que acontece, pessoal? Ele fez aqui 340 pontos no teste single-core, portanto, com apenas um núcleo, e 1300 pontos no teste multi-core, né? Pra efeito de comparação, pessoal, o grande Moto G14, com 8 GB de RAM, conquistou 447 e 1577. Ou seja, que uma coisa tá engraçada. O Moto G14, com 8 GB de RAM, conquistou mais pontos que o possível Moto G15. O que já indica pra gente o quê? Bom, indica o seguinte, o celular, o Moto G15 que foi testado, teve 4 GB de RAM, apenas, tá? Então, por isso que o G14, com 8 GB de RAM, conseguiu mais pontos. Então, o Moto G15 vai ter aí uma versão base com 4 GB de RAM. Talvez tenha outra versão com mais memória RAM, mas, inicialmente, uma versão base com 4 GB de RAM. Sistema operacional Android 15, que é bem legal. E uma GPU Mali G52, pessoal. Bom, beleza, aqui estão as especificações, né, do celular, ó, processador com octa-core de 1.7 GHz, tendo 6 núcleos a 1.7 GHz e 2 núcleos de mais alta potência a 2 GHz. Portanto, um celular com um processador não muito potente, né, com aqui uma memória de apenas 3.6, ou seja, 4 GB de RAM. Então, a gente não sabe exatamente qual é o chipset, mas até aqui o TudoCelular diz, olha, que ele possui 8 núcleos e tudo mais, e que o Moto G14 foi lançado com o Unisoc T716. Então, provavelmente, o G15 também vai ter um SOC, né, um chipset, System on a Chip, por isso o SOC, nessa mesma linha. Um chipset Unisoc básico, barato, que dê conta das atividades no dia a dia, e também nesse vazamento, já dá pra gente saber que ele tem só conectividade 4G, e são as únicas informações que a gente tem até o momento. Bom, resumindo, o Moto G15 tá muito próximo de ser lançado, tá, já tem benchmark dele, é um celular que, digamos, já tá praticamente pronto, só aguardando o lançamento, até pela data, né, que a gente tá, a gente já tá aí, nos encaminhando pra novembro, ou seja, ele tá até com o lançamento atrasado, entre aspas, porque se a gente considerar que o G14 foi lançado em agosto do ano passado, e a gente tá em novembro e o G15 ainda não foi lançado, tá com o lançamento atrasado, e tudo nos mostra também, pessoal, que mesmo que ele seja lançado, ok, aí em novembro, tal, enfim, que seja, mesmo que ele seja lançado, não vai ter uma diferença em desempenho, né, não vai ter uma diferença em desempenho. Pode ser, inclusive, que ele seja lançado com o mesmo chipset, não sei, mas não vai ter uma diferença em desempenho. Aí eu afirmo isso com base no quê? Com base aqui nesse teste, vejam vocês. O G15 com 4GB de RAM pontuou menos que o G14 com 8GB de RAM. Então, aqui a gente já vê que provavelmente compensa mais você comprar um G14 com 8GB de RAM do que um G15 com 4GB de RAM, né, pensando no ponto de vista, claro, do desempenho. A gente não sabe ainda as outras especificações do G15, mas tudo indica mesmo que o G15 vai ser só uma atualização, né, não vai trazer grandes mudanças, grandes novidades. Até se a gente vir aqui e pesquisar, olha, por Moto G14, a gente vê que ele é um celular que está bem, bem barato mesmo. Já esteve até mais barato, né, vamos pegar aqui, ó, R$749,00 no mercado livre. Então, é um celular que está barato. Na época que eu fazia vídeo dele, você encontrava ele até por R$600 e pouco, R$650,00. Ainda deve encontrar de vez em quando, olha, na cor delasce. E é um celular muito interessante, viu? Vou ser sincero com vocês, eu usei ele no começo do ano de verdade. Botei meu chip nele e tudo. Usei ele no dia a dia e, surpreendentemente, eu gostei dele. Claro, o G14 não tem câmeras boas, né, claro, a tela dele não tem um brilho forte, o processador dele não é rápido, né, eu até comento isso no meu vídeo, não é um celular rápido, mas é um celular que eu gostei de usar, tá, eu gostei de usar. Levando em consideração o preço, óbvio, o celular básico, mas que para o básico dá e sobra. Então, eu não senti nenhuma deficiência nele considerando a faixa de preço, beleza? Muito em conta, por causa da interface da Motorola, que é bem leve. Então, você mesmo tendo um celular aí, às vezes, com um processador que não é potente, com 4GB de RAM, ele consegue rodar lá, de algum jeito, mas ele consegue rodar lá. Então, nesse sentido, o G14 eu gostei. Espero o quê? Que o G15 siga, no mínimo, essa mesma linha e que venha custando menos, né? Não custa nada manter a esperança de que ele venha custando menos. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal que ajuda bastante. Deixe nos comentários a sua opinião, as suas expectativas para esse novo Moto G15, beleza? E vou deixar o link dessa matéria no TudoCelular no comentário fixado. Se inscreva aí, deixe o like, deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado aos membros do canal, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho